o pessoal olha a cor da minha piscina como que está com os dias sem usar ainda choveu o que que eu fiz aqui para decantar eu tô usando esse cloro aqui tá eu joguei aqui duas canequinhas dessa de cloro e joguei uma canequinha e meia de sulfato de alumínio deixei bater um pouco né ela vai agora são 15 horas imagina que daqui umas quatro cinco horas já começa a decantar mas o resultado provavelmente é só amanhã pela manhã que ela vai estar já no estado para aspirar e aí eu mostro para vocês bom pessoal depois de 24 horas esse é o resultado aqui da decantação que foi feito e agora é só aspirar e depois jogar mais alguns produtos para ela voltar a ficar cristalina